Tudo deu? Tudo. Que será? Faquinha. Aí é doido é pro presente, viu? Só que eu comprei tudo isso aqui pra cozinha aqui de casa, gente. Aqui, mamãe, abre assim, ó. Isso, ó. Ó. Eita. Olha! Olha! Ixi, que prata bonito! Xique! Olha! É prata de comer! É, mamãe. É prata, é prata, é prata. Não para não, viu? Não para não. Ó. É do mesmo. É do mesmo. Deve ter mais coisa. É o mesmo, tá bom. É o conjunto, é os conjuntos. Tá bom. É. Eita. Olha. Chega assim. Minha filha! Olha. Que isso, minha filha? Olha. Pegou a faca. Tá, meu. Ih, Camila, o que foi? Hã? Uma pessoa só. Uma só? Uma só. Uma só. Ah, meu Deus. O que é que eu vou mostrar? Festival? Não sei. Festival, você... Eita. Olha. Machado, eu gosto dessa coisa. Olha que linda, gente. Linda. Às vezes vou usar ela ali, é. Olha, é isso. Ó, mamãe. E é um beijinho, cara. Eu vou... Eita, vai abrir o grandão. Hum, chega, canta. Eita. Só empurrar, mamãe. Empurra. 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 Aqui, olha. Olha lá. Olha lá. Ela não quer. É pra levar. Olha, é pra levar. Ela tá achando que vai levar. É pra 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 levar. Ui. Olha, a bandeja é bonita, linda. Olha a bandeja aqui. É. É a bandeja. É, olha. Vou botar bolo. É lindo. Gostei. Tô bastante bem. Olha. Tame. O que será? Que coisa é paco aqui. Olha. É lindo. Olha. Gostei, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Espera aí. Tô vê o meu pref景ço. Bem que iscariado. Olha. Eita, que a véia não para de abrir Preto Preto, vem cá Diga a ela, Maria Isso tudo é dele Ela tá achando que é tudo dela Que eu disse que era dela Ele tá no fundo pra senhora Ele que comprou tudo pra cá Quem comprou? Ele Comprou? Não é pra senhora não, tá mentindo Não é seu não Ela tá chorando É meu amor Ele falou brincando com a senhora Olha Tome o prato, né? Preto que você vai ser sem frente Toma, rapida, você Fica assim não Cadê meu presente? Quando é que desceu o ônibus, talvez eu também Não é o momento da quente Olha Precisa, é tudo dela? Meu Deus, que é dela Eita, bichinha Eita Mãe, fica com os plásticos Fica com os plásticos Pra soltar ou não Não tem nada Abre, abre Ó A senhora não gosta de guardar mochila Tá Peraí Eita, caga da decepção Aí Eita, pegada de ar do crá Peraí Carregada mão cai por mim Isso é seu Isso é seu sem nada mesmo de rosa pequena não gosta de presente tem pegada tá pegada de ar eita a mãe eita a revolta da velha preta, ela tava abrindo, tava feliz as coisas mas o que é meu não é seu velha o que é dele é seu eu vou morar dê um abraço ô Maria Maria não era seu não não deu um prato nenhum prato nenhum prato Maria vou lhe dar esse quer? eu não como tenho de botar isso aqui compensa nem por que ó mãe esse eu vou lhe dar essa é linda é mais de velha é mais da casa dela tá revoltado ó casa não não tenho de botar na sua casa de praia preto vou dar não é bonita casa de praia casa de praia papai o senhor é gay quer conversar? imagina papai o senhor foi de Havaiana pro zoológico foi Deus me livre agora arrume arrume tudo bicho lá tudo cara da peixão você gostou? não a gente foi você gravou? cadê? quando vai olhar não gravou nada tava na calculadora deixa eu olhar pra baixo tava do cabeça pra baixo ó porque ele tava gravando mas saiu aqui você não tô pra gravar a saída mesmo ó cadê? você gravou tá você gravou o dela o dela o seu tá ligado ó o seu tá ligado é sobe pra cima o seu tá ligado é capa não o seu tá ligado o seu tá ligado já comeu? já a senhora já comeu todos né? é gostoso aquele peixe eu comprei no máximo olha o tamanho Maria desses morcego morcego lá tudo morcego assentado morcego? morcego sim é morcego sim morcego tá no dirigido ficou com medo não? não morcego tá tudo assentado os bichos não saem do lugar não saem de peixe os peixes anda com a minha cada peixe só tomar aqui não vai tambaqui mamãe já tinha tambaqui mamãe tá no dirigido passou 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 um peixe que o nome dela era malocró malocró amarelo peixe amarelo que o papai pegava como é o nome? malocró malocró é sim o peixe que a gente come peixe que não tem se pegue do barco você viu a raia? eu não você quer raia? mamãe a senhora filmou uma é aquele peixe deitado você viu? cara peixe deitado? sim ela vem fica um que voa um que voa um que voa isso que a senhora disse que parecia um avião isso aqui ó olha olha mamãe isso é uma raia que mocego? uma raia olha eu não queria nome não as coisas não tinha nome não ela achava que ia raia um mocego eu não sei não oh mas sim não então Legenda Adriana Zanotto